fala pessoal beleza vocês então vamos lá então para mais um vídeo rapidinho tá é um vídeo de agradecimento lá o meu xará lá do canal hoje no mundo militar mais uma vez aí recomendando nosso canal então marcelão caro queria te agradecer muito pela força que você tá dando nesse momento é meio complicado para mim tá e cara eu queria te mandar um presente pra você é se você puder entrar em contato comigo tá pode ser pelo at beleza passa o endereço que eu queria mandar esse livro aqui pra você cara tem certeza vai gostar militar ia tá e cara tem certeza que você vai gostar cara tá tem muita coisa aqui de épocas assim sabe guerra de um que por guerra dos seis dias então não é coisa atual tá então tem um pouco de história aqui é um livrinho difícil de conseguir cara eu queria mandar para você beleza entre em contato comigo e cara muito obrigado pela força de novo é você é o tipo do cara assim mágico já falei uma vez lá atrás quando você recomendou o canal pela primeira vez que você você deu o primeiro empurrão no canal quando o canal tinha três mil inscritos e de três mil é passou para 15 mil eu acho que ali que eu peguei o pique aí para tocar esse canal mudou um pouquinho de rumo aqui um pouco as coisas mas enfim é só posso te agradecer tá cara então entre em contato comigo tá a gente mandar isso aqui que é o mínimo que eu posso fazer e cara eu sei que você gosta de livro você botar aí tá na tua estante aí e eu não sei tá porque tá todo hebraico mas cara só as fotos dele já sabe né você só vai ver coisa da época do café essas coisas assim então vai ser muita coisa legal para você ver tá bom cara muito obrigado mais uma vez gente também eu queria pedir para vocês irem lá no canal dele é prestigiarem também o canal dele lá se inscrever no canal do marcelo hoje no mundo militar dá uma olhadinha nesse último vídeo que recorreu que ele recomendou a gente mais uma vez que a dos submarinos falando de israel e é isso tá então vai todo mundo para lá se inscreve quem já escrito obrigado quem já escrito aqui e lá obrigado e marcelão e manda um ato aí pra mim tá pra mim te mandar essa paradinha essa semana beleza cara tamo junto sempre você é aquele tipo do cara que é irmão tá obrigado forte abraço tamo junto sempre é nóis quero te mandar logo isso aqui tá obrigado cara valeu e aí